Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bom, se tudo ocorrer como planejado, este é o segundo vídeo de Evolve que vocês vão estar vendo no canal É o segundo de uns 5 no máximo que eu vou trazer Eu vou trazer mais um jogando como caçador e dois jogando como monstro Porque eu acho que já, né, esses 5 vídeos já vai dar pra mostrar praticamente tudo aí desse Alpha Apesar de eu não mostrar todas as classes, né, que daí precisarão só de 4 vídeos, um pra cada classe Mas já era pra mostrar o lado dos sobreviventes, dos caçadores, no caso, e do monstro Eu não quero saturar com Evolve, vou trazer só uns 5 videozinhos, já vai ficar bacana, suaveira, né, tranquilão pra esse Alpha Nesse vídeo eu tava jogando suporte, eu joguei com o Cellbit, com o Rato Borrachudo e com o Pedro E foi bem frenético, mostra, durou acho que uns 20 minutos Os jogos podem durar tanto 5 minutos quanto meia hora, né, que seja E esse durou uns 20 e poucos minutos, foi bastante legal, foi bem frenético Até o final, que foi intenso pra caramba Então eu espero que vocês todos gostem Vamos lá Rankzão, suportezão dos irmãos É ele mesmo que eu quero Eu vou aumentar Alguém aí quer ir de assalte? Vou botar esse aqui Isso é de boa já, de Trapper Eu vou de suportezão dessa vez, velho Vamos lá Vou de assalte então Demorou Demorou Quem que era o suporte na outra? O outro cara foi... Era o... O Pedro, eu acho E eu fui de suporte Aquele... Aquele strike final foi bom, hein? Sim, mano Mano, legal que ele correu pras minhas bombas também, mano Então tipo, foi bomba e strike na cara E eu tava mó longe, tava numa torre lá longe, viu? Eu nem sabia que dá pra não só os tracks tão longe Foi de longe? Foi, foi de muito longe, tava lá numa outra torre Aí sim Tanto é que eu dei visão dele lá de longe quando ele tava no meio Pronto, cheguei Bora Então o negócio tá ficando louco aqui já Ah, o Damiani te mandou um abraço Agradeceu pelo aqui Ah, demorou, mano Mandar outro Pô, é só reto, é só reto, é só reto, vai é Caralho, tá na neve agora, hein? Agora o negócio tá louco Depois eu vou querer gravar mais, cara Não, demorou, velho É porque eu tô muito detonado e minha garganta tá muito bonita Demorou, velho, só chamar, velho Acho que amanhã, acho que amanhã eu já tô legal Cadê ele? Tá pra lá Pô, a gente tem que combinar outros jogos, cara, pra gravar Sim, velho Pra gravar assim, não é meio que obrigação, entendeu? Vai fluir naturalmente Sim, sim Cadê esse filho da puta, velho? E a galera gosta mais de gameplay assim do que é uma parada mais cortada Ah, sim Caralho, eu gulhi aqui Cadê essa porra desse monstro, velho? Eita, nossa, já caiu Quem caiu? O que aconteceu? Porra do gigante aqui, cara Eu tô tentando matar ele Eu pulei por cima, eu pulei por cima Matou Ele nem me mordeu nem nada Ele só deu um... Morreu Só deu uma zonhadinha só Caralho, o bicho tá comendo na fúria aqui, velho A Deise tá fazendo negócio com tudo nada a ver A Deise tá dando porra do cú Essa beleca tá no seu Caralho O rato virou outra pessoa Tu se transformou aqui, mano Caralho, eu ouvi coisas O Alan sai fuzilando a... Ah, mano, o bicho tava correndo... Eita porra, caiu uma árvore aqui O bicho tá, tipo, longe dele Mano, alguém cura o rato aí Eu não sei quem é o médico A Deise foi encontrar a porra do dog Eu sou médico, verdade, eu tô distraído O sono já tá feirando Mano, cadê esse monstro que eu nem vi ele O outro também Pula por cima, vai Pula por cima Ai, caralho Esse monstro saca dos Paranauê Ele tá lá em cima Deise tá lá em cima, cara Porra, Deise, viada Mano, eu vou fazer o desmatamento aqui Essa arma corta a árvore, mano Caralho, eu tô cortando todas as árvores do jogo Depois não chove em São Paulo, não sabe porquê Desculpa, velho Caralho, eu aumentei minha... Caralho, eu pulo muito alto agora, velho Pegou o buff? Peguei Nossa Quatrocentos por cento, porra Que isso? Peguei Que isso, João do Pulo, nego? Sim, velho Ah, porra Calma, Céu, bitch Pronto Deve estar troinado Para não Ah, eu troquei o do... Eu não sabia que trocava o buff quando você pegava o outro Pois é, acho que ele atacava também Caralho, agora os animais vão tudo fugir de mim, mano É, os meus também Tá aqui, tá aqui, tá aqui Porra do jacaré, porra do jacaré Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tudo pra prender, tudo pra prender Passou? Achei, tá correndo aqui, tô atrás dele Caralho Tá aqui, velho, tá aqui Tá pra esquerda aqui Caralho, eu não sei pra onde ele foi, velho Bez, me leva Tá pra cá, tá pra cá Tá aqui na nossa direita Ali, ó, ali, ó Ali, 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 ali Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Subiu o morro, sumiu o morro Tá na caverna, tá na caverna Vai dele, sua cachorra Mano, alguém dá a volta nele aí, velho, vocês Vamos fazer... Beleza O problema é que eu sou médico, né É, não, tem que ser o trapper, sei lá, velho Bota umas... Torna a volta, torna a volta Vamos tentar levar ele pra uma armadilha, não sei, velho É, o que pode tentar fazer, é... Tá nevando, mano O suporte, deixar a gente invisível e a gente dar uma volta nele Caralho, começou a nevar nessa porra, velho É, então, a visibilidade Tô pegando ele pelo horizontal aqui, ó É ele ali, tô vendo, tô vendo, tô vendo Marca Pra lá, pra lá, passou pra lá, direita Acharam? Não Eu tô distribuindo mina aqui pra tudo quanto é pra É, tem um limite de 5, eu acho Sério? Sério Porra Tô vendo, tô vendo, tô vendo Só marca Eu vou dar de cara com ele Aqui, 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 falei, falei Aí, ó, pegamos ele, pegamos ele aqui Caralho, tá perdendo muita vida Calma aí, ó, tô correndo, tô correndo, não tô perto Puta merda, ele correu pra caralho Caralho, rato A gente deu dano pra porra nele, velho Tiramos, tiramos quase o escudo dele todo Mas dá pra tirar mais Caralho Caralho Ele tá aqui dentro, hein Não, não, ele saiu Saiu já? Saiu Ele tá aqui, ó Caralho 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 Não tô enxergando nada com o Saneve Olha ele ali Vou dar a volta aqui, velho Não tô enxergando muita coisa, mas Ele tá aqui, ó Vem, 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 vem Ele upou Ele tá nível 2 Alguém viu onde ele tá? Ele tá aqui Vai, vai, vai Prendi Boa Vai agora, acaba com essa porra já O fora é que a gente tá na caverna Então eu não consigo Eu não consigo dar missil Tô te curando rato, tô com o escuro em você rato Relaxa Ele tá ali em cima Eu tô com o escuro em você rato Tô com o escuro em você Mano, será que dá pra dar? Ah, não dá, mano A gente tá numa caverna, não consigo dar bagulho nele Caralho, ele subiu, cara É foda quando ele sobe Caralho Dá a volta Tô dando a volta, vê se eu pego ele aqui Bota umas bombas aí espalhadas Já tem Já tem Onde é que ele foi? Cadê ele, cara? Não sei Ô Daisy, porra Ali, 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 ali Ali, ali, ali Ali, ali, ali Tô curando o céu, gente Tava Caralho, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Cadê esse lixo Ele vai fugir agora, hein, Cipá Fugiu nada Acabou minha bala, hein Cadê ele Tá lá, ó Aqui, ó Pulou lá Vou tentar acercar ele Ele vai pular, Cipá Caralho, a porra do jacaré Cuidado, 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 cuidado Cuidado Fudeu, fudeu, fudeu Agora fudeu Porra O jacarézão tá aqui Conseguiu sair do jacaré? Não, 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 não O jacaré tá louco Clã, me ajuda Tô aqui Tirei, tirei, tirei Valeu, valeu, valeu Mate esse jacaré, mano Morreu? O jacaré morreu Bate ele Porra, perdemos ele Mano, me cura aí, velho médico Caralho Não, você já tá Tô curando o rato, cara, velho Não, relaxa, não tem pressa O jacaré é filho da puta Ó, buff aqui, buff aqui, ó As balas dá slow nos monstros Hum, Beyblade O jacaré é filho da puta Caralho, cadê essa porra, velho? Nunca ouviu essa? Essa daqui é da terrinha daqui É, da terrinha daqui É que nem GG, sacou? Ah Mano, eu vou subir aqui pra ter uma visão melhor, velho Tô seguindo a Daisy, mano Confira nessa porra Ah, filha da puta bugou, mano Caralho, Daisy, piranha Ele tá na puta bugou, mano Tá no cio essa vaca Porra, Daisy Não tá na hora de bugar, não, nega Tá no cio essa vaca Ah, fudeu comigo, velho Fudeu muito Caralho, e agora? Sem a Daisy, fudeu Daisy bugou horrores O que que ela fez? Ah, tem que passar Não Ah, tá correndo sozinha ali, ó Na esteira Ah, não, velho Ele tá aqui Onde? Aqui, clã Aí, ó Aqui, caralho Correndo aí Vem, clã Tem que dar um jeito dessa mira aqui Não ficar ativada quando você aperta A Daisy tá bugada ainda? A Daisy tá... tá... Trepando com a arma Eu vou desbugar ela, calma aí Não, não, não tá bugado, não Tá bugado, não Ah, não? Ah, demorou Caralho Eu fudeu geral, mano Eu voltei pra desbugar ela Perdi o monstro Tá que pariu Aí, vamo Ó, tem buff aqui, se quiser... E dá pra saber qual é o buff que a gente pegar, né? Dá, dá Esse daqui... Não dá pra saber qual é o buff? Esse aqui é show Não dá, não dá Aumenta o dano por 35% Não, dá sim, cara É só olhar pra ele O buff aparece É? É? Tentei uma vez Esquerda, esquerda Pra lá, pra lá Ai, ó, tá preso, tá preso Peguei, peguei Peguei, peguei 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 Tá pra lá, gente Pra lá, pra lá Cai no marapão, cai no marapão Cai no marapão Porra, Daisy Tá pulando lá pra trás O passarinho só levanta quando o monstro aparece? Sim, sim Sobe, porra Tá indo pra esquerda, eu tô seguindo ele pela parede aqui Só pelo som Ele tá subindo aqui Ele tá aqui, ó Aqui, clã Vai, 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 vai Caralho, tá dando muito dano essa porra Caralho, tá dando muito dano com esse buff, velho Nossa Dei muito dano nele com essa porra A porra Ô peru do caralho Cadê esse lixo, mano? É, não dá pra ver não, só quando pega, tem razão É, hein Caralho, tá foda de novo, cara É pico, cara Tá nervoso Cadê esse filha da puta, mano? Mata essa porra, eu preciso mijar Porra Porra, a Daisy também, porra A Daisy, ó, tô atrás da Daisy aqui, essa vaca Também A Daisy quer dar pro monstro Caralho, a mina anda até de Moonwalker, a Daisy, velho Pois é Eu tô te falando que ela tá, porra Michael Jackson, porém Ô, ela uivou Acho que ela quer, tá fazendo o dano sobre o acasalamento aqui, mano Só pode com essa porra Tá ajudando esse corno Porra, Daisy Ok, voa Já foi mais ding-a-ding E aí, Kla? É, a gente Eu não vejo ninguém Eu trouxe pegada só, mas eu não acho nada, velho Cara, ele peidou aqui, ele peidou Será que ele tá upando? Será que ele tá nível Não, aparece com o droopa Não, sim, mas será que ele tá preparando pra upar, tá ligado? Com certeza Ali, ali Aonde? Ali, ó Caralho, tá muito longe, cara Pulou pra cá, pulou pra lá Porra do mosquito aqui, filha da puta Tá cercado Caralho Aqui, ó, tá Caralho, ele tá com a armadura inteira já, Kla O pior é que A gente não tirou muito sangue dele, não É, vai ser foda essa Caralho, o moço Mano, me segue que eu tô atrás dele Essa Daisy é uma vaca, falo mesmo Desculpa Desculpa, Daisy Ó, ele subiu ali, ó Acabou o meu combustível, velho Deve sair aqui, ó Onde vocês estão? Ó, ele tá aqui Tô ouvindo o passo Tá pra cá, ó Ele tá indo pra cima do mapa Pra cima do mapa Aí, eu tô vendo ele, ele tá subindo, ó Tá indo pro norte do mapa Agora ele tá indo pro oeste, pra esquerda Ali, ele aqui no meio Prende, por favor, prende, por favor Prendeu? Merda, quase Mas eu consegui pegar ele aqui, ó Eu peguei ele aqui Caralho, tô sozinho com ele, mano Eu tô do seu lado, calma aí Porra, tic-tac de médico Eu jogava um distante de porra Boa, boa, boa Belo e slow, belo e slow Caralho, dei bastante dano nele Eu tô com o buff, velho Ele subiu, subiu, subiu Do coisa dele Caralho, escala, filha da puta Pô, essa escalada aqui é foda Demora pra caralho Sim Ele tá correndo pra lá Ele tá correndo pra lá Ali, ele, ali, ó Pegou o slow, pegou o slow, boa Opa, pegou bonito O problema é que eu não consigo atirar de longe Com essa arma Só com essa merda de mata mosquito aqui Ó, vou pra esquerda, vou pra esquerda Vou cercar, vou cercar Ele tá indo pra cima do mapa, hein Pra cima do mapa Ó, ó, na minha frente Tá aqui comendo Tô com o escudo, tô com o escudo Correu, correu pra cima Ele tá indo pra cima do mapa ainda Norte Um pouco pra esquerda O... Quem tá pra esquerda aí Talvez pegue ele, o Selbit Selbit, ele tá indo aí Tá com a trap pronta já, Selbit Peguei, peguei, peguei Vai, atira, atira, atira Atira essa porra Vai logo Pegou? Não sei, mano Demorou muito pra atirar Peguei, peguei, peguei Pegou, boa, boa, boa Vai, 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 vai Caralho, eu não sei nem onde ele tá, velho Aqui, tá aqui, tá aqui Caralho, eu tô longe Porra Tô protegendo, tô protegendo Aguenta, aguenta Ele tava tentando umpar, cara Ele tá aí embaixo Caralho, não, ele tá dentro da caverna Subiu, subiu agora Caralho, que bosta, cara Cadê essa porra? Aqui, ó, aqui, ó Pra esquerda, ó Atado, ato Cura o rato, médico, cura o rato Ele tá aqui Peguei, peguei Cadê o médico? Cadê o rato? Tem que tirar o escudo dele, cara Se ele pegar nível 3 com o escudo, fodeu Cara, essa porra Por fora que aqui eu não consigo dar míssil, velho Ah, fodeu Agora fodeu Vamos ver se a gente descola um buff aqui Mas acho que ele vai ter que evoluir, mano Cadê ele? Onde é que ele perdeu o dano? Ele explodiu nas bombas Ele tá aqui, ó Tô atrás do Pedro, vamos Porra, Daisy Ali, ó Tomou slow, tomou slow Eu acho que ele já pode evoluir já, cara Eu também acho que ele já pode evoluir, velho Eu acho que ele tava tentando evoluir ali Que tem tipo uma caquinha de evolução Não deixa, velho Não vamos deixar ele evoluir, não, velho Vamos na moral Tem uma caquinha de evolução, show Tá evoluindo Ah, caralho Caraca, ele evolui instantâneo Vamos pro Power Relay já, velho Já vamos pra lá Pior que ele tá mais à frente Ele tá evoluindo ainda Mano, vamos direto defender lá, velho É melhor Ele tá aqui no meu lado Ele tá no meu lado Ele tá sem escudo, pelo menos Caralho, ele vai chegar no Power Relay já Ah, não Tá com o dedinho de escudo É, ele tá sem escudo, velho É bom pra gente Não deixa ele recuperar Dá tiro pra ele Caralho, ele tá chegando Eu tô a 90 do Power Relay Olha lá, ele tá batendo no Power Relay Tá quase na metade Caraca, já era Se ele tá batendo Não, não, não Vem, 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 vem Tô atrizado no Power Relay Caralho, 70 Aí, aí, aí Parou ele, parou ele, parou ele Boa, 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 boa Ele fugiu, boa Alguém prende ele aí Pra eu poder dar míssil, velho Nessa porra Mísil, míssil, tá vindo Tá vindo Tomou no cu, tomou no cu Cura, cura o rato Cura o rato Ah, tá bugado Aí, mano, mata essa porra Ele tá batendo no Power Relay Pronto Filha da puta Agora eu fudei pra ele Atira no lugar ali pra dar mais dano Calma que eu te protejo, rato Vai, vai, vai Tá com o escudo Tá com o escudo Caralho, tô muito bem Caralho Eu tô apanhando Boa, boa, boa Segura, segura Tô te segurando, rato Relaxa Eu te seguro Tô com o escudo em você Relaxa Tô te protegendo Relaxa Tô te segurando, tô com o escudo Agora ele vai Vai, tô com bomba Bomba, bomba, bomba na cabeça Caralho Linda Linda Caralho 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 Essa foi animal Tava gravando? Tava, mano Caralho Essa aí foi animal Caralho Essa foi animal Pode dormir agora Nossa, vou até dormir Vou até dormir sorrindo Depois dessa Vou dormir de pau duro Caralho Essa foi linda Caralho Eu ganhei 2 mil Nossa, eu upei 2 levels Essa porra Caralho Eu também, mano Ah, mano A gente ficou na perseguição Liberei o cara Logo, velho Liberei o maluco novo Eu liberei Deixa eu ver se eu liberei Eu não sei se eu liberei Eu quero ver se é a Daisy Também Junto com ele Deixa eu ver Ah, é a Daisy Sim, é Só muda o cara Caralho Eu dei muito dano de laser Ah, eu não liberei o robozinho, mano Que chato Deixa eu ver se é Ah, o cara saiu Não aguentou a pressão Nossa, isso foi insano Caralho Essa foi animal, velho Mas ele é burro pra caralho Em vez de ter Continuado Batendo o negócio É, eu tô só assistindo O replayzinho aqui, mano A gente perseguindo ele A gente conseguiu fazer duas Ó, no final A gente separou Sim, mano Os esquemas é se separar, velho Aí a gente cercou ele duas vezes seguidas, mano Não, essa parada de dar condenada Tipo, ó Pela esquerda Pela esquerda Pô, foi show, cara Eu peguei ele duas vezes Assim que vocês estavam falando pela esquerda E o Cellbit tentou prender ele E não conseguiu Dei de cara com ele, mano Sim, velho Só olhar no mapa Os esquemas, velho Pô, mas ele foi muito burro A partida tava ganha pra ele Não, mas ele tinha que O objetivo dele é matar o Power Relay Por que que ele não continuou Batendo naquela merda? Ele tava com o escudo E com mais de metade do sangue, cara Pois é, isso é verdade Se ele continuou batendo ali É, eu acho que se ele continuasse 20 segundos ele tinha ganhado É, talvez Pô, ele tirou em menos de 20 segundos Metade do Power Relay Enquanto a gente não chegou lá Mas a parada é Que se ele ficasse parado lá, mano Talvez todo mundo Véi, na moral Não dava, cara Sério mesmo A gente não parou de bater nele Em nenhum segundo Demorou pra matar ele Ele foi muito burro A partida era dele Bom, gente Então chegamos ao fim Dessa partida Que foi frenética pra caramba 20 minutinhos de perseguição E esse final Alucinante que teve aí Foi bem bacana É, eu vou trazer Como eu falei já no começo do vídeo Mais uns 3 ou 4 vídeos De Evolve só Que vai sair provavelmente Às 18 agora Aproveitar que não tem muita coisa Pra eu jogar Vou trazer esses vídeos Que eu gravei durante o Alpha Eu gravei bem mais Mas não vou saturar não Tá bom Uns 5 vídeos tá ótimo Já pra mostrar tudo Então eu espero que tenham gostado Nos vemos no próximo vídeo Até lá, um abraço Falou